Música Olá, boa noite. Começa agora mais um Repórter NBR com as notícias do governo federal. Esta edição começa com um recado para os estudantes que pediram a isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. A lista com os nomes de quem teve o pedido aprovado foi divulgada nesta tarde. E se você fez essa solicitação, a chance de ter conseguido é alta. Foram aprovados 87% dos pedidos, garantindo que mais de 3 milhões e 300 mil pessoas possam fazer a prova sem pagar a inscrição, que custa R$ 82. Para saber se você faz parte desse grupo, basta acessar a página do participante no site que aparece aí na tela. E nesse mesmo endereço, na internet, é possível recorrer caso seu pedido tenha sido negado. O prazo de recursos termina no dia 29 de abril. Todos os interessados em fazer o ENEM, com solicitações aprovadas ou não, devem ainda fazer a inscrição para a prova. O período é entre os dias 7 e 18 de maio. Uma vitória para os pacientes que convivem com um tipo raro de anemia. A patente do único medicamento disponível para o tratamento da doença e que custava mais de R$ 20 mil foi rompida. Com isso, entra em cena a concorrência e o custo do medicamento deve cair. A expectativa é de que o Sistema Único de Saúde, o SUS, possa comprar mais unidades e atender melhor esses pacientes. Há oito anos, em uma viagem a trabalho, Marcos percebeu que havia algo de errado com a sua saúde. Eu estava no auge da minha carreira, inclusive, fazendo várias viagens. E na época eu tive esses sintomas, né, apareceu algum cansaço, manchas roxas pelo organismo, a questão das hemorragias. E aí eu fui ao médico e houve o diagnóstico através de exame de sangue, de que havia uma baixa nos meus elementos sanguíneos. Marcos foi diagnosticado com hemoglobinúria paroxística noturna, ou HPN, como a doença é mais conhecida. A doença que atinge mais de 400 pessoas no Brasil é um tipo raro de anemia. É uma doença em que há uma destruição das hemácias pelo próprio organismo. Não é uma doença autoimune, mas sim uma doença em que sua hemácia perde uma capinha protetora, basicamente isso, e que o ambiente do sangue fica tóxico para ela. Ela acaba explodindo e aí começa a correr hemoglobina livre, os elementos da célula da hemácia que foi destruída no sangue e isso faz com que possa dar um AVC, porque, vamos dizer, que são os elementos do sangue soltos e pode levar a AVC ou trombose nas veias do organismo. Com o diagnóstico vieram outros problemas. Marcos logo descobriu que só existe um medicamento capaz de estabilizar e evitar o avanço da doença. É o Soliris, que é fabricado nos Estados Unidos e é um dos remédios mais caros do mundo. Para se ter uma ideia, uma única unidade da droga custa mais de 22 mil reais. Para o tratamento, Marcos precisa de nove doses por mês. A gente tem esse grande problema, vamos dizer assim, para enfrentar a doença, que é o acesso ao medicamento. Só em 2016, o SUS gastou mais de 613 milhões de reais na compra desse medicamento. Mas uma vitória recente da Advocacia-Geral da União, no Superior Tribunal de Justiça, que torna pública a patente do Soliris, deve diminuir o preço desse medicamento e permitir que ele seja comercializado. O diretor de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, a AGU, defende que patentes de medicamentos e de produtos químicos registradas entre janeiro de 1995 e maio de 1996, e já expiraram, sejam desfeitas. O que possibilita a concorrência de genéricos. Se trata de uma questão de saúde pública, nós estamos falando aqui de acesso ao medicamento. Quanto mais barato o medicamento, mais capacidade o Estado tem de prover esse medicamento gratuitamente para a população que ele necessita. Para Marcos, que depende do Soliris para continuar vivendo, a decisão traz mais esperança. Tudo aquilo que sirva para facilitar o acesso do paciente a esse medicamento, que é de alto custo, para uma doença rara, é muito bom e é válido. E ainda sobre saúde, o inverno está chegando e com ele o período de maior contaminação por gripes e resfriados. Então é bom se prevenir. A campanha de vacinação contra a influenza já começou e segue até 1º de junho. Vale lembrar que a vacina contra a gripe é segura, reduz complicações e casos graves da doença, além de internações e mortes. A vacina desta campanha protege contra três subtipos do vírus influenza. O tipo A, que inclui o H1N1 e o H3N2, e também o subtipo B. A repórter Márcia Fernandes acompanhou a mobilização em um posto de saúde aqui do Distrito Federal. Uma visita que ninguém quer receber e que quando chega dá um trabalho... É muito difícil, ainda mais pequenininho, às vezes não sabe suar o nariz, não sabe direito falar o que está acontecendo com ele, então é bem chato. Para evitar que a gripe entre em casa, a professora Ana chegou cedo no posto de saúde. A preocupação é com o filho Miguel, de 3 anos. Eles têm contato com muitas outras crianças, na escolinha, creche, então é super importante. Eu sempre venho nos primeiros dias, né, para deixar ele logo protegido e eu ficar mais tranquila. Fábio veio com a família inteira. Como ele é professor, está no grupo que tem prioridade para se vacinar. Assim como a esposa, que trabalha na área de saúde, e a filha, de 3 anos. A gente sabe muito bem que muita gente, se um tiver uma gripe, vai acabar passando para outra pessoa, então a gente tem que se cuidar. Quem tem mais de 60 anos também não pode ficar de fora. Você vem 15 minutos, pega uma fila, traz a carteirinha, carimba, bota em dia e você está imune. Que maravilha, né? As gestantes e as mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias também estão no grupo de prioridades. E ainda, os indígenas e as pessoas que estão presas ou detidas, inclusive os adolescentes. Quem trabalha no sistema prisional também deve ser vacinado. Pessoas que têm algum tipo de doença crônica, como hipertensão, diabetes ou asma, por exemplo, também devem procurar os postos de saúde. Mas neste caso, não podem esquecer a carteira de identidade, o cartão de vacinação e também uma receita assinada pelo médico que comprove a existência da doença. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. São 60 milhões de doses que estão sendo entregues em etapas para os estados. As restantes devem ser utilizadas para imunizar as demais pessoas. E se o medo é da agulha, pode ficar despreocupado. Não, só uma beliscadinha, não dói nada não e vale a pena. E uma última informação. O presidente Michel Temer comentou agora, no início da noite, pelas redes sociais, que recebeu o telefonema do rei da Arábia Saudita. Segundo o presidente, o rei revelou grande interesse pelo Brasil neste momento de importantes transformações econômicas. Ainda de acordo com o Temer, os dois firmaram um compromisso de reforçar a parceria econômica entre o Brasil e a Arábia Saudita em busca de mais comércio, mais investimentos e mais empregos. No início deste mês, Michel Temer participou do Fórum Econômico Brasil Países Árabes em São Paulo. O objetivo era potencializar as relações comerciais do Brasil com a região, que no ano passado registraram essas relações, crescimento de 20%. O Brasil exportou principalmente produtos do agronegócio, como carne e grãos, para a região. Só a venda de carne bovina rendeu 983 milhões de dólares ao Brasil em 2017. E os produtos que o Brasil mais compra dos países árabes são combustíveis e fertilizantes. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.